Boa tarde a todos, bem-vindos. Estamos aqui para mais uma entrevista do Green Tech Talks. Hoje, aqui, desde o FIEC Summit, no Ceará, com o Jurandir Ficanso. É um prazer, a gente fez parte aqui do evento, do FIEC Summit. E, claro, o Jurandir é uma presença ilustre aqui conosco, ele é o consultor do Núcleo de Energia da FIEC e é um pouco o pai do hidrogênio aqui no Brasil. Então, vou usar esse termo um pouco brincando com ele, mas eu queria pedir ao Jurandir que primeiramente se definisse com uma palavra. Olha, eu posso me definir como o dinossauro do setor de energias renováveis, porque eu ingressei nesse segmento antes de qualquer outras iniciativas aqui. Desde os anos 80, já estou envolvido com as energias renováveis e agora, com esse movimento de hidrogênio verde, que, se você me permitir, eu gostaria de historiar um pouco para que as pessoas saibam o que nós estamos vivenciando aqui no Estado do Ceará. Com esse movimento pela descarbonização, em que o hidrogênio verde vai assumir um papel preponderante como o vetor para a transferência de energias renováveis nos diversos processos industriais, nós identificamos que aqui na região nordeste do Brasil, aqui onde nós estamos no Estado do Ceará, nós temos condições excepcionais. isso em função de termos um potencial gigantesco de energia eólica, um potencial gigantesco de energia solar fotovoltaica, de haver uma certa complementaridade entre essas duas formas de energia em momentos que reduz a produção eólica, surge a produção de energia solar, e essas condições que é produção de energia a baixo custo, energia renovável a baixo custo, são absolutamente essenciais para o desenvolvimento do hidrogênio verde, que não é nada mais do que o hidrogênio produzido a partir das energias renováveis no processo de eletrólise. E aqui o Estado do Ceará tem mais um atrativo que nós temos aqui o chamado complexo do PESEM, O complexo do PESEM é composto de uma área industrial, que já tem um parque industrial bem desenvolvido, que poderá ser o futuro of stages do hidrogênio verde. Nós temos uma zona de processo de exportação em que qualquer produto destinado à exportação não tem vantagens fiscais, tributárias, de uma zona franca, acho que em outras regiões você não dispõe dessa mesma condição de OZPE aqui no Estado do Ceará. E temos um porto, que é um porto offshore, que é um porto de fácil expansão, que não precisa de dragagem, porque já tem uma profundidade natural. Então, essas condições somadas ao fato de que esse complexo do PESEM é uma empresa administrada no Enjoy Venture do governo do Estado do Ceará, com o porto de Roterdã, criaram condições realmente muito propícias para esse novo momento do hidrogênio verde. No ano passado, o governo do Estado, no entendimento com a Federação das Indústrias, com a Universidade Federal do Ceará e com o próprio complexo do PESEM, fez um memorando de entendimento de que essas entidades se comprometiam a apoiar as iniciativas de hidrogênio verde aqui no Estado do Ceará. O resultado desse anúncio fez com que empresas do mundo todo interessadas nesse mercado procurassem se informar sobre essa situação do Ceará e acreditaram que realmente aquelas condições que foram apresentadas realmente eram condições excepcionais para esse mercado. E essas empresas resolveram se aproximar, assinaram memorandos de entendimento para desenvolver iniciativas voltadas para o mercado do hidrogênio verde, de tal forma que já são 19 desses memorandos de entendimento de empresas quase todas de atuação mundial interessadas nesse mercado. Então, criaram todo esse ambiente favorável para o hidrogênio verde aqui no Estado do Ceará. Então, daí essa oportunidade que se tem e que nós estamos aqui explorando. e ontem nós encerramos aqui um grande evento que foi o FIEC Summit em que tivemos a felicidade de termos aqui participantes de vários países trazendo aqui as suas experiências e com certeza isso se soma a esse momento de grande efervescência nessa iniciativa para o desenvolvimento de um mercado de hidrogênio verde aqui no Estado. Muito interessante, Jorandir. Inclusive, eu comentei contigo que em um evento passado nosso quando falamos de hidrogênio uma primeira vez o que se ouvia era mas isso explode? Me conta um pouco como é que é a questão. Qual o potencial do hidrogênio? A tecnologia está dominada? Como é que é a expansão futura? O que você olha para frente? O hidrogênio verde é o hidrogênio produzido a partir de energias renováveis ele hoje apresenta um custo mais elevado do que o hidrogênio do mercado que é o hidrogênio cinza que é um hidrogênio que emite gases de efeito estufa e que vai ter que ser substituído. mas mesmo assim todas as projeções mostram que haverá redução do custo de produção. O custo do hidrogênio verde ele tem praticamente dois fatores que é o custo dos eletrolizadores o custo principal na produção do hidrogênio e o custo da energia da energia renovável. o custo da energia renovável aqui no Brasil já é um dos menores custos de energia no mundo. Nós já estamos com produção de energia renovável custo na ordem de 30 dólares por megawatt hora e o custo dos eletrolizadores a tendência com o desenvolvimento do mercado é cair fortemente. Então com a queda do custo dos eletrolizadores e com a redução do custo de energia renovável que se espera com a ampliação desse mercado esse hidrogênio verde passará a ser competitivo. Então essa é a expectativa que se tem. Mas independente dele se tornar competitivo mesmo aos custos atuais a União Europeia já decidiu que vai transformar sua matriz energética numa matriz limpa e a própria Alemanha através do programa H2 Global já anunciou que vai subsidiar inicialmente esse hidrogênio verde para o desenvolvimento do mercado. Na certeza que esse mercado se desenvolvendo o custo cairá relativamente. Muito interessante. Jurendi me conta uma coisa. quem é o cliente? Quais áreas são prioritárias? Qual o grande potencial por exemplo para o Brasil? O cliente é só exportação ou o uso pode ser aqui também? Hoje a motivação tem sido a demanda do mercado europeu porque eles partiram na frente nesse processo de descarbonização. Daí é que todas essas iniciativas elas estão nas proximidades dos portos aqui no porto do Peçém no porto de Suape em Pernambuco no porto do Açú no Rio de Janeiro no porto de Itaquina no Maranhão mas isso é o momento inicial porque o que vai ser digamos o grande fator positivo para o Brasil é exportar o produto verde ao invés de você exportar o hidrogênio para ser processado lá na indústria europeia você já exportar o produto verde o primeiro que surge e já há uma iniciativa concreta nesse aspecto é a produção do fertilizante verde hoje o Brasil importa quase a totalidade do seu fertilizante que são quase todos a base da amônia e essa amônia é produzida a partir do gás natural é uma amônia poluente e aqui nós temos todas as condições de produzirmos amônia a partir do hidrogênio verde e uma iniciativa concreta é essa na Bahia de uma empresa que já definiu que vai produzir amônia amônia verde e essa produção já não é uma produção nas proximidades dos portos vai ser uma produção nas proximidades da fábrica de fertilizante porque você vai levar a energia elétrica renovável até o eletrolisador aonde? nas instalações da própria produção agora o futuro essa produção vai ser descentralizada já existem alternativas na mobilidade porque hoje os carros elétricos eles predominam os carros elétricos à bateria mas veículos elétricos mais pesados a solução é do hidrogênio verde o hidrogênio verde é usado na célula combustível que faz o processo inverso transforma aquele hidrogênio em eletricidade então você vai ter que ter postos de abastecimento de hidrogênio descentralizado aonde o melhor é que essa produção esteja próximo daquele porto para evitar você ter uma extensão de hidrogênio adulto pelo Brasil todo isso aí seria impraticável mas nós podemos produzir nas proximidades o caso da indústria normalmente ela produz o seu hidrogênio hoje mesmo o hidrogênio cinza nas suas instalações ou nas suas proximidades eu cito o caso da indústria de gorduras hidrogenadas de margarina é que hoje nós temos um caso aqui concreto aqui no estado do Ceará hoje ela produz o hidrogênio nas suas instalações hidrogênio cinza a partir do gás natural e no futuro ela terá que produzir o hidrogênio verde para reduzir essas emissões de gás de efeito estufa então nós teremos um uso descentralizado em várias digamos escalas porque nós teremos a pequena escala do pequeno uso de um posto de abastecimento teremos a grande escala na produção do hidrogênio verde para exportação para grandes indústrias do aço o aço verde o fertilizante verde nós teremos o cimento verde então nós temos que converter a nossa indústria em uma indústria verde nós temos as melhores condições do mundo para transformarmos a indústria em uma indústria verde ou seja vamos exportar esse hidrogênio já na forma de produtos acabados da cerâmica do cimento do fertilizante então olha é uma oportunidade ímpar e aqui no estado do Ceará há uma efervescência muito grande porque esses empreendedores estão desenvolvendo seus projetos com larga oportunidade de parcerias de fornecimentos de desenvolvimentos de tecnologia e isso é que nos anima muito e que foi visto nesse evento que foi falado aqui que se encerrou ontem aqui na Federação das Indústrias do Estado do Ceará Juliano Dito quando você comenta da questão descentralizada me lembra um pouco às vezes a questão solar energia solar como foi crescendo e tudo conta um pouco como é que a questão para o empreendedor que quer se envolver com o tema como que ele se engaja tem espaço para empreendedor nesse campo do hidrogênio verde de vários tamanhos olha é o que não vai faltar é o que não vai faltar porque hoje o desenvolvimento está ocorrendo no mundo todo nós não estamos aqui atrasados demais por quê? porque esse mercado ele inexiste nós não temos ainda nenhuma produção de hidrogênio verde em larga escala todos os projetos estão em desenvolvimento estão ainda no seu nascedor e aqui nós temos várias iniciativas voltadas a esse desenvolvimento então nós vamos ter a indústria de eletrolizadores vai ter que se ampliar muito vão ser muitas iniciativas nesse sentido eu cito até que com a questão da guerra da Ucrânia a União Europeia refez o seu estudo para antecipar as metas de descarbonização isso para independer do gás do fornecimento do gás da Rússia e identificaram que dificilmente poderão ampliar as suas metas porque não terão eletrolizadores na quantidade suficiente para atender essa demanda que é o problema é o problema bom porque mostra que vão ter muitas oportunidades e que como o Brasil tem essas condições que reconhecida por instituições internacionais como as melhores do mundo em termos da sua energia nós temos aqui no Nordeste associado energia solar de excelente qualidade energia eólica de excelente qualidade nós teremos de acordo com esses estudos internacionais as melhores condições de produção do hidrogênio verde e já se coloca que o Brasil poderá ser o país de maior produção no horizonte de 2050 que é o horizonte previsto para o terno desse processo de descarbonização muito obrigado Jurendir eu queria pedir as suas palavras finais eu quero agradecer também a oportunidade de ter participado do FIEC Summit aprendido muito como até ouvi de um dos participantes aqui foi como que um MBA em hidrogênio porque deu para aprender bastante de tudo e agradeço a oportunidade de gravar a entrevista contigo hoje muito obrigado eu só quero deixar bastante claro que nós estamos aqui na Federação das Indústrias a Federação das Indústrias está empenhadíssima em apoiar todas essas iniciativas que voltam para o mercado de desrogênio verde porque isso nós estamos vendo como uma grande oportunidade é uma grande oportunidade para o Brasil olha enquanto os países da Europa não têm seus territórios potencial de energia renovável para atender a sua demanda daí a necessidade de importar o hidrogênio verde o Brasil a projeção que tem feita para 2050 tem 17 vezes mais possibilidade de produzir energia renovável do que a sua demanda ou seja a demanda do Brasil em 2050 é muito aquém do potencial disponível para essa produção então é oportunidade do Brasil o Ceará teve essa felicidade de partir na frente porque as condições realmente são ideais e isso foi constatado pelos empreendedores que viram constataram essa condição e se interessaram em desenvolver os seus projetos e a Federação das Ilustres é um campo aberto exatamente para facilitar negócios para incentivar quem queira vir desenvolver aqui a sua atividade então a Federação das Indústrias está aberta a todas as iniciativas voltadas no sentido de atrair negócios aqui para o Estado do Ceará agradeço então essa oportunidade de podermos estar divulgando esse rabo do hidrogênio verde no Ceará nós dizemos que o Ceará é a casa do hidrogênio verde muito obrigado agradeço a entrevista aqui direto da Casa do Hidrogênio do Géoros do Hidrogênio E na Finca as notas o Hidrogênio